Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal CaracaGames! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Batalha de Dinossauros! Aqui no game Jurassic World Evolution! Atendendo a pedidos, vamos fazer uma batalha épica, gente! Carnívoros vs Herpívoros! Vamos começar liberando o nosso primeiro dinossauro carnívoro! Vem comigo, galerinha! Lembrando que são 5 carnívoros vs 5 herbívoros! Nossa, que dinossauro da hora, gente! Olha o Alossauro aí, gente! Agora vamos liberar o nosso primeiro dinossauro herbívoro! Vamos liberar o Anquilosauro! Nossa, que bonito! E eu gosto muito do Anquilosauro! Esse herbívoro é da hora, gente! Vai começar a batalha! O Anquilosauro tá aí, passeando! Ele não tá nem aí pra lutar! Agora vai começar a batalha! E aí? É! 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 O Anquilosauro foi o vencedor! Vamos retirar o Anquilosauro daqui do ringue de batalha! Agora vamos pegar o próximo dinossauro herbívoro! Vamos liberar o Triceratops, galerinha! Olha o Triceratops aí, gente! Olha o Triceratops aí, gente! Muito bonito, Triceratops! Muito bonito, Triceratops! Muito bonito, Triceratops! Você quer mais vídeos de Jurassic World Evolution? Então dê uma voadora no like! E não esqueça de deixar o seu comentário! O Alossauro tá chamando pra briga! Hahaha! Vai começar mais uma batalha! Nossa, eu tô muito animado com essa batalha! Vai ser da hora, galerinha! Vem! Vem! Como você tem que ganhar meu falso? Quem será que vai vencer? Como você tem que ganhar? Vem! 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 Minha nossa, o Alossauro venceu de novo O dinossauro que perdeu está deixando o ringue de batalha Vamos pegar o próximo dinossauro herbívoro O Estegossauro O Estegossauro Olha o Estegossauro aí, gente Será que o Estegossauro vai vencer o Alossauro? O Estegossauro O Alossauro já viu o Estegossauro, gente Lá vem ele Ui, vai ter mais uma batalha Quem será que vai vencer? Ui, vai ter mais uma batalha O Alossauro venceu de novo Estamos retirando o Estegossauro O Alossauro foi o vencedor Vamos pegar mais um dinossauro herbívoro O Gigante Espinossauro O Gigante Espinossauro Minha nossa, gente Que da hora Caraca Será que esse dinossauro vai vencer o Alossauro? Eu acho que esse vai vencer Eu acho que esse vai vencer Quem será que vai vencer? Quem será que vai vencer? Quem será que vai vencer? O que é isso? Ele ficou com medo O dinossauro Alossauro é muito forte, gente Será que agora vai acontecer mais uma batalha? E começou Começou O que é isso? O que é o alossauro? E o Alossauro foi o vencedor mais uma vez! Vamos liberar o próximo dinossauro! Pentaceratops! E o Alossauro foi o vencedor do seu vencedor! Olha o Pentaceratops aí, gente! Será que ele vai vencer o Alossauro? Cadê o Alossauro? Ah, ele tá aqui! O Alossauro já sentiu o cheiro do Pentaceratops! Volta lá, Alossauro! Tá curtindo o vídeo? Tá achando legal? Então dê uma voadora do like! Mas tome cuidado pra não quebrar o aparelho! Lá vem o Alossauro! Alossauro, vai começar a batalha, gente! Xiii! Acho que ele tá cansado de lutar! O Pentaceratops está correndo do Alossauro! Agora vai começar mais uma batalha! Tchau! 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 O Alossauro foi o grande vencedor! Ele venceu os 5 dinossauros herbívoros! Olha só gente! Esse dinossauro aqui é super forte galerinha! Se você estiver curtindo essa série de vídeos de batalha de dinossauros, não esqueça de deixar a sua voadora no like! Vou começar a liberar os carnívoros para lutar contra ele! Vamos liberar o Baryonyx! Vamos! 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 Vamos!